O que você diz da sua vida? Daqui não se leva, fica, fica Um novo dia se irradia Família na bala e viu que Ninguém quer me escutar Dá um pouco de atenção Deus sempre vai me guiar Foi o que você diz da sua vida? Daqui não se leva, fica, fica Um novo dia se irradia Família na bala e viu que O que posso usar é prato Mas é minha mente valiosa Aqui tá tudo pago Nunca comecei nada dos outros Pedi pra ele me ajudar Ninguém me ajudou Virei um rockstar Um monte de perigoso Meu empresário é Deus Com a minha família e pelos meus Pros meus inimigos Peço uma oração pra Deus E as gostosas Sempre me pedindo som Meus amigos na condição de chefão E as gostadas me pedindo som Ninguém quer me escutar Dá um pouco de atenção Deus sempre vai me guiar Foi o que você diz da sua vida? Foi o que você diz da sua vida? Daqui não se leva, fica, fica Um novo dia se irradia Família na bala e viu que Ninguém quer me escutar Dá um pouco de atenção Deus sempre vai me guiar Foi o que você diz da sua vida? Daqui não se leva, fica, fica Um novo dia se irradia Família na bala e viu que Meu bandido é do guim As células vai girando Tudo não é de mim Sou um aço do cifrão Só quero din 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 Bom din 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 Depois que eu tiver É no pouco Não adianta vir atrás é de mim Não adianta vir atrás de mim Nunca esqueci E sempre quem correu é por mim Eu to roubando a cena Tá ligado? Meu vilão, meu visão Vida minha casa Um estúdio de grabação Tá ligado? Meu visão é meu vilão Um estúdio de grabação Não, não, não Ninguém quer me escutar Dá um pouco de atenção Deus sempre vai me guiar Fale o que o pai tava on O que você diz da sua vida? Daqui não se leva, fica, fica Um novo dia se irradia Família na bala e viu que Tchau